Dês famosos que aceitaram Jesus se mudaram de vida. Em 2017, Justin Bieber surpreendeu a todos ao anunciar que daria uma pausa em sua carreira para dedicar a sua vida a Deus. Segundo o cantor canadense, a decisão surgiu para que ele se tornasse uma pessoa melhor. E ele deu a seguinte declaração. Eu deixei a amargura, o ciúme e o medo guiarem a minha vida. Hoje, eu sou extremamente abençoado de ter pessoas dos últimos anos que me ajudaram a reconstruir o meu caráter e me lembrar do que eu sou e o que eu quero ser. Anteriormente, o cantor já havia revelado que eu ia ser como Jesus. Acho que as pessoas, quando me ouvirem falando que sou cristão, vão falar Nossa, Justin, volte e dê um passo para trás. Eu só quero sinceramente viver como Jesus. Não ser ele, eu jamais poderia. Não quero que isso seja divulgado de forma estranha. Jesus criou um modelo impressionante de como amar as pessoas e ser gentil e agradável. Afirmou uma entrevista para a revista Complex. Justin também emocionou o mundo a falar sobre o amor de Deus em um show na cidade de Manchester. God is good in the midst of the darkness. God is good in the midst of the evil. God is in the midst. No matter what's happening in the world, God is in the midst. And He loves you. And He's here for you. Chuck Norris é um famoso ator de filmes de ação e mestre em artes marciais. Há um tempo atrás, surgiu um boato nas redes sociais de que Norris teria se tornado pastor de uma igreja no estado da Flórida. E o boato chegou a ser desmentido pelo próprio ator que se diz cristão, mas negou ter se donado pastor. Atualmente, o ator testemunhou um milagre de ter sobrevivido a dois ataques cardíacos seguidos. E em uma entrevista para receber ele, o ator abriu o coração e falou sobre a sua conversão. Eu estava sempre com raiva, pois tinha um buraco enorme no meu coração. Nada me fazia feliz. Porém, meu segundo casamento foi com Jenna, uma mulher temente a Deus. Ela lê a Bíblia todas as manhãs. Depois de um tempo, ela me disse, Você quer que eu leia em voz alta para você? Então eu me sentava e ouvi ela ler a Bíblia em voz alta para mim, todas as manhãs. E assim comecei a ler em voz alta por uns dias. Foi então que o Senhor me disse, Chuck, é hora de voltar para casa. E o meu coração voltou a ser cheio. Revelou o ator que tem levado o evangelho através do seu testemunho. Recentemente, viralizaram nas redes sociais fotos e vídeos em que um cantor brasileiro, Wesley Safadão, e sua esposa e modelo, Tayane Dantas, apareceram sendo batizados. O que gerou diversos comentários e muitos até cogitaram que o cantor mudaria o seu nome artístico devido a sua conversão. Mas o que muitos não sabem é que Wesley e sua esposa já frequentavam a Igreja Batista da Lagoinha há algum tempo. Em 2016, o cantor, que sempre foi fã de música gospel, apareceu em um vídeo divulgado na internet, que surpreendeu a todos os seus seguidores. Cantando a música, o mapa do tesouro, do cantor gospel Anderson Freire, com a participação da também cantora gospel, Gisele Anascimento. Confira o vídeo a seguir. Ninguém luta pra você deixar a cruz.